Há 15 anos a justiça itinerante tem funcionado, prestando serviços à população. Os atendimentos são diversos. O objetivo é levar o judiciário às comunidades. Nós estamos sempre com um trabalho voltado ao atendimento da sociedade e tem sido alcançado o nosso intento, né? Porque as comunidades, as pessoas têm nos procurado bastante e a gente está sempre estruturado para recebê-las e atender naquelas suas demandas, nos seus anseios. E esse acesso tem sido facilitado porque a justiça que está indo às comunidades, não é o povo que está nos procurando diretamente lá nos tribunais, naquela coisa mais fechada. É uma justiça aberta, dinâmica, buscando exatamente deixar a pessoa tranquila para resolver os seus problemas no campo jurídico. Desde quando a justiça itinerante começou a funcionar, já foram mais de 60 mil processos solucionados. E a procura pelos serviços tem aumentado a cada ano. O Antônio resolveu buscar os serviços para requerer outra certidão de nascimento para a esposa. Sim, porque quando eu fui pegar o certidão negativo dela para casar, quando a gente fica lá, ela consta que é casada com o próprio irmão dela. Aí pediram que a gente procurasse aqui, porque a condição da gente é pouca e aqui ficou mais fácil de resolver. Então nós estamos aqui para solucionar por causa dela. Pelo menos fica mais fácil para a gente, a condição da pessoa é mais pouca, mas enfim, compensa a gente vir. E pelo menos resolve por causa da gente mais fácil.